Quem nunca passou perrengue escolhendo um creme noturno para o rosto que atira a primeira pedra? E essa é uma tarefa mais difícil ainda quando falamos de uma pele com acne. Além da escolha do produto em si, existem muitas outras dúvidas. Como usar um creme noturno? Aplico no rosto todo ou só nas lesões? Creme noturno clareia a pele? Creme noturno dá espinhas? Eu sou a Lina Ertal, médica dermatologista, e esse é o Homenscast, o podcast da homens sobre saúde masculina. Para começar o assunto, precisamos entender por que alguns cremes faciais são para uso exclusivamente noturno. No caso da acne, é muito frequente utilizarmos substâncias que levam a uma descamação ou sensibilização da pele durante o tratamento. Se somarmos isso aos efeitos do sol, teremos uma sensibilização muito mais intensa, o que pode fazer com que o paciente precise interromper o tratamento, por queixas como ressecamento, vermelhidão intensa e descamação. E quais substâncias são essas? As mais frequentes nos cremes noturnos para acne e pele oleosa são o ácido retinóico, o ácido glicólico, o peróxido de benzoíla e o adapaleno, que é um tipo especial de ácido retinóico. As concentrações podem variar bastante de acordo com a formulação escolhida. E isso vai ser guiado pelo seu grau de inflamação, seu histórico médico e seu tipo de pele. Ou seja, não existe uma receita pronta. O médico precisa te ajudar a escolher o melhor protocolo de tratamento para o seu caso. A boa notícia é que, além da acne, esses ativos também têm outros benefícios, que ajudam a melhorar queixas muito comuns nesses pacientes, principalmente a partir dos 30 anos. Estamos falando de manchas escuras, linhas de expressão, poros dilatados e qualidade da pele como um todo. Falando nisso, uma condição muito frequente que está associada a quadros prolongados de acne é a chamada hipercromia pós-inflamatória. Depois que acontece a inflamação da acne em determinado local, pode acontecer um acúmulo de pigmento durante o processo de recuperação da pele, o que faz surgir as manchas de acne. Para tratar essa condição, primeiro precisamos tratar a acne de forma que não apareçam mais lesões com potencial de manchar a pele. Depois disso, focamos nas manchas. Em alguns casos, os próprios ativos do creme para acne já dão conta do recado. Em outros, precisamos entrar com o creme clareador. E como se aplica um creme facial noturno para acne? Muitas pessoas ainda erram nesse passo, acreditando que o tratamento deve ser feito só onde estão as lesões. Na verdade, a acne é uma doença inflamatória que acontece na pele como um todo. Então, não adianta passar o produto apenas em cima da espinha que já está lá, a não ser que seja apenas um secativo. Precisamos tratar toda a pele da região para que, além de tratar as lesões que já se estabeleceram, seja possível evitar o surgimento de novas lesões. Em resumo, creme noturno trata a pele e não trata a espinha. Em relação a quantidades, eu vejo muitos pacientes utilizando mais creme do que deveriam. Lembre que esses produtos têm o potencial de irritar a pele. Então, precisamos colocar uma quantidade precisa, que seja eficiente para tratar, mas não o suficiente para sensibilizar. O ideal é que seja aplicado uma camada fina, recobrindo toda a pele, exceto a área dos olhos. Isso, na prática, equivale ao tamanho de uma ervilha. Sim, é exatamente isso que você ouviu. Uma ervilha é o suficiente para o seu rosto inteiro, não uma melancia, como eu vejo muita gente fazendo por aí. Em relação à frequência de aplicação, o ideal é começar em dias alternados para entender como sua pele vai tolerar o produto. Se em duas semanas você não notar vermelhidão ou descamação, pode começar o uso diário. Caso contrário, mantenha o uso alternado, intercalando com um bom hidratante. E em quanto tempo você deve começar a ver os resultados? No geral, a partir de um mês de uso contínuo, começamos a notar uma melhora do aspecto da pele e o surgimento de menos espinhas. Mas, para considerar o efeito máximo do tratamento, precisamos manter o uso por três a quatro meses. Como a acne é uma doença crônica da pele, mesmo após a melhora completa das lesões, é indicado manter o tratamento por pelo menos mais seis meses. Dessa forma, conseguimos evitar as recidivas e manter uma pele livre de inflamação por muito mais tempo. É sempre bom lembrar que a melhor forma de acertar no creme noturno e no tratamento de qualquer doença de pele é procurando um dermatologista. Então, se você sofre com acne, não tente fazer ciência em casa e siga as orientações do seu médico. Espero que eu tenha conseguido esclarecer todas as suas dúvidas sobre creme facial noturno para acne. Caso contrário, não hesite em marcar uma consulta na Homens e continue essa conversa nos nossos canais no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok ou no blog homens.com.br.blog. Te vejo lá!